Pode me alcançar, terá o seu voto e tem que suportar Até o que a presa eu vi o teu poder E do resminho pra saber nascer Não trocarei minha aliança não Por um momento de aceitação Se eu tenho ninguém vai roubar Todo o voto já pode me alcançar Tô de passagem, tô separado, Deus já me encontrou Não voltarei ao pé no confissor Antigo do Espírito de Deus A um momento só pra lá sou eu Nunca só pode guerra pra travar Tem um leão tentando me cagar Mas de criança quer se apetecer Porque desviado eu te lembrei O diabo não vai me alcançar Esperar não pode sempre suportar Até o que a presa eu vi o teu poder E do resminho pra saber nascer Não trocarei minha aliança não Foi um momento de aceitação E eu tenho ninguém vai roubar Todo o voto já pode me alcançar Eu tenho ninguém irei o outro Pomeo, Deus já pode me alcançar Então eu tenho ninguém aqui Têm aqui a frente do Senhor dessa noite Mas é Deus voltando É Deus afiando a flecha Pra que você possa alcançar Hoje a gente vê Sousa-me, Senhor Sousa-me, Senhor Sousa-me, Senhor Sousa-me, Senhor Sousa-me, Senhor